A CIDADE NO BRASIL FAI VAI A RECERMINATO E és o glorioso... EEEE simple !" E número 1 Felipe E número 2 Número 6, Elis Sabiaba. Número 4, Pará. Número marido, Rodrigo Sancha. Número 8, Rodrigo Santos. Número 7, Rostos. Número 10, Paul Henrique Santos. Número 8, Serã. Número 9, Turene Belenda. Filha da puta! Do que me mora, 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 do que me mora. Filha de uma puta, é outro! Bandido do caralho! Fala de determinação, que és o glorioso, e se o seu mato for amor e merecer. Filhas merda! Filha de uma puta, é outro jeito nenhum, que é a tua mulher que mora, do que me 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 mora. O Rui! O Rui! O Rui! Puta! Sua puta! Que pariu! Ae! 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 Vamos lá, Pereirão! Vai lá, Pereirão! VAMO! 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 Filha da puta! VAMO! 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 Ae! Pega ele, pega ele! Tira, tira! Filha da puta! Tira, 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 tira! Tira, tira, gala! Tira, tira, tira! Tira, 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 tira! Vem, clara, tira. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai Robson Vai Robson Ah filha da puta Vai se fuder Robson Maçom 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 Sai seu filha da puta Tira Viadinho Gol do Cruzeiro Vem Gol Gol Aê Boa Esse é o bom dele, ele corre pra trás Aê Gol Santos Santos Gol Aê 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 Gol Aê